Então, minhas amigas, hoje vou finalizar o meu licor de seriguela. Eu colhi 500 gramas de seriguela, 1 litro de vodka, vai fazer com vodka, com pinga, com coisas de álcool. Pode ser feita, o que vocês quiserem. Coloque num recipiente que seja assim, ó, grande, viu? E coloca as seriguelas lavadinhas e coloca o litro de vodka. Leve, tampe bem tampadinho, leve pra um lugar que pegue sol, a maioria dos dias pegue sol. Deixe por 10 dias, curtindo, macerando aqui, ó. Aí depois, no terceiro dia, dá uma abridinha na tampa pra poder arejar a pressão aqui dentro. Pois todo dia dá uma chacoalhada, bem boa nelas. Chacoalha, 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 né? Bem chacoalhadinho. Deixa lá, todos os dias. Então, hoje o meu é o décimo dia, né? Décimo dia. Então, ela já vai ser pronta pra ser coada e pra fazer o licor. Fica maravilhoso e delicioso. Olha aqui. Então, agora eu vou coar essa seriguela. Bora lá coar. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem. Aí eu comprei assim, ó, esse coadrozinho aqui. Aí destampa aqui o meu recipiente. E vou coar pra tirar todos os resíduos. E vou coar pra tirar todos os resíduos. Pode ser numa peneirinha com algodão. Pode ser num pano de prato. Eu preferi esse aqui que eu tinha também, né? Então, preferi colocar nesse daqui. Escorre bem escorridinho. Enquanto ele vai escorrendo. E essas frutinhas aqui, ó, dispensa elas. Deixa eu ver como que ficou. Não fica nada dentro. Ó. Ó. Sai tudo sabor. Na, na... Da fruta, na... Ó. Então, beleza. Por aqui. Aí, depois de coado, a gente reserva aqui. Bora lá fazer uma calda agora. Uma calda cristal de açúcar. Pra colocar no nosso licor. Então, vai... Vai um quilo de açúcar. Um quilo de açúcar. Vou medir nesse copo. Ele é bem preciso. Olha. Meio quilo. Mais meio quilo. Vou fazer uma calda cristal. Pra pôr... Ó. Agora, meio de água. Meio litro de água. Meio litro de água. Bora lá. Bota aqui no açúcar, ó. Essa aqui é uma calda cristal. Que eu vou fazer, pôr pra ferver. Abriu fervura? Deixa só cinco minutinhos. Espere esfriar. E coloca aqui dentro desse licor que tá aqui preparado. Então, bora lá mexer. Deixa eu pegar uma. Mexe bem mexidinho. O açúcar dá a dissolvida. E bora lá pôr pra ferver. Depois eu volto com vocês. Olha. Joga fora todas aquelas bolinhas. Volta. Esse licor é aqui dentro. Aqui. Volta ele aqui dentro. Depois dá continuidade. Minha calda já ficou pronta, ó. Eu coloquei um pouquinho de água gelada pra ela adiantar minha calda cristal. Olha que maravilhosa. Então, agora bora lá. Vou tirar ela daqui. E nesse frasco aqui, ó. Que tá o licor. Eu vou colocar a minha calda. Linda e maravilhosa, ó. Aí despeja aqui. Dentro desse licor. Agora dá umas mexidinhas. Devagar. Pra misturar bem. Fica bem misturadinho. Depois eu vou provar, né, o licor. Pra ver como que ficou. Vou experimentar aqui um pouquinho. Agora aqui dentro. Desse vidro aqui que eu coloquei a vodka. Eu vou tá colocando o meu licor. Ainda bem, deixa eu tirar aqui um. Tive que tirar aquele biquinho que tem aqui, ó. Deu uma estrelizadinha no meu funil. E bora lá colocar o licor aqui dentro. Aí devagarzinho, ó. Despejando. Vou puxar um pouquinho pro ar entrar, né. Agora lá. Diz que bem estrelizado, bem feitinho. Esse licor atura até dois anos. Mas ele não vai aturar não, por quê? O pessoal vai me ver ele. Antes de... Pode deixar fora da geladeira. Mas esse aqui eu vou levar pra gelar. Pra quando meus filhos, minhas visitas vêm, vou dar pra experimentar. Mais um pouquinho. Aí. Agora lá pra tampa, ó. E o licor ficou pronto. Agora, nesse daqui, que ficou aqui, aí a gente tampa bem tampadinho. E guarda ele. Pra que esse aqui tiver terminado, a gente ponha mais. Então bora lá experimentar. O licor de seriguela. Deixa eu achar um copinho. Bora lá? Experimentar o licor de seriguela. Olha. Que maravilhoso que ficou. Não está ainda gelado. Mas eu vou pra gelar, né. Mas eu vou experimentar ele agora gelado. Deve ser melhor. Mas eu tenho que experimentar um pouquinho pra falar pra vocês como é que ficou. Beba com moderação. Apesar de... Vamos ver como ficou. Hum. Delicioso. Muito bom. Não sei falar pra vocês em sabor. Porque... É só experimentar na seriguela, né. Pra poder saber o sabor que dá. Mas é maravilhoso. Espero que vocês gostem. Compartilhe da página da Vovó Vera. Eu vou agradecer a todos, né. Que curtem minha página. Tem página também no YouTube. Se vocês quiserem entrar lá e ver minhas receitas. Compartilhando. Também eu agradeço. Então, bora lá. Tomar mais um golinho. Se não, amiga. Depois eu vou ficar bêbida, né. Mas é muito bom. Ficou bem docinho. Ficou com sabor especial. Maravilhoso. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. E eu vou continuar aqui tomando o meu licorzinho. Hum. Ai. Que delícia. Amém. Tchau.